Fala galera, sou o Droidista On e trazendo pra vocês um jogo de Fórmula 1 de administração, olha só que inusitado Motorsport Manage Mobile O game não estava disponível na Play Store, pelo menos pelo que eu pesquisei no meu celular, não identificou também no Google também não Então creio que esteja disponível E eu vou deixar disponível pra vocês nos comentários, então não se preocupem, vocês terão acesso ao jogo sim O jogo basicamente conta com a contratação de pilotos, contratação de engenheiros, aprimoramento dos carros, sedes, fabricação de carros Enfim, toda a linha de frente da Fórmula 1 você vai poder se satisfazer, assim como os comentários também que fazem sobre as competições E claro, sobre a própria empresa que você está administrando Vocês vão ter que contratar muitas pessoas, de fato vão ter que desembolsar bastante, se vocês não conseguirem controlar, vocês vão a falência Sério galera, esse jogo aqui come muita grana Na parte de desempenho do carro, você vai ver realmente a velocidade dele, aceleração, aerodinâmica, projeto, fabricação, quantas pessoas estão trabalhando naquilo E se você aprimorar aquilo, colocar mais pessoas, claro, vai melhorar o desempenho do seu carro E claro, assim como todo jogo de administração de recursos, você vai contar comentários positivos e negativos acerca do seu trabalho na competição Ao contratar alguém, eu gostei muito dessa parte, tem uma parte de negociação, o que é mais possível de aceitar, o que é mais possível de recusar Se não estiver de acordo com aquilo, tem que ser a mais do que aquilo, ou então aquilo que é recomendado Então eu achei bem interessante essa parte O dinheiro fica indicado na parte superior esquerda, basicamente vai surgir também eventos aleatórios Que vão fazer você escolher entre patrocinadores ou pilotos, aprimorar Realmente você responder coisas para a imprensa, contratos, patrocinadores, tem que lidar com patrocinadores, claro E sempre ficar de olho em quantos meses, aquele patrocínio, em quantos mil O jogo tem um ponto negativo que não tem tutorial, mas como ele é todo em português, aí já entra com um ponto positivo, já fica empate, né? E nós sempre aprendemos mais com as dicas que a galera dá no começo da partida Você vai poder escolher entre o modo que você quer que seu piloto jogue na aceleração, no neutro, velocidade máxima E também se você quer que ele foque nas curvas, pneu próprio para as curvas, pneu próprio para a reta Pneu não, aerodinâmica na verdade, né? O pneu é para você escolher, se você quer um pneu duro, macio, para chuva Realmente os treinadores explicam tudo, cada um deles é adequado para cada função E você pode mudar a estratégia do seu piloto, são dois pilotos que você vai administrar no seu time Você pode mudar a qualquer momento No treinamento antes da corrida, que define as posições de largada na corrida oficial Você vai poder mudar a estratégia apenas uma vez, mas durante a corrida você pode mudar a qualquer momento Porém, são estratégias diferentes, porque aqui você escolhe uma estratégia por uma volta, duas voltas ou três voltas É sempre bom vocês escutarem os técnicos, os engenheiros na verdade, né? Galera que conhece mais essa pista e tudo mais E aí, por exemplo, eles falarem que é para você utilizar uma roda... Uma roda não, não aerodinâmica curva e neutra a velocidade Aí é bom você tentar utilizar, porque aí você vai conseguir melhores posições na corrida para os seus pilotos Fica-se de passagem que é um jogo puramente de estratégia Você pode também alterar a velocidade da corrida em um, dois ou três Basicamente são as setinhas que tem na parte inferior Quando tem três setinhas apontadas na velocidade 3 Tem duas setinhas na velocidade 2, uma setinha na velocidade 1 É sempre bom vocês ficarem de olho também Como está o seu piloto, está perdendo muita posição, coisas do tipo É bom vocês ficarem de olho para vocês poderem fazer uma modificação breve Outra coisa que você tem que ficar de olho é nessa partezinha o S e o W Que tem abaixo dos meus pilotos Na verdade, isso é o desgastamento do pneu Você tem que ficar de olho, porque senão vai provocar acidente O carro vai dar prego, vai atrasar bastante o seu piloto Você não vai querer isso nunca Então é bom vocês saberem quando mandar para os boxes Que fica nessa opçãozinha aí do lado de permanecer na pista Basicamente você pode mandar para o box, mas você sabe que a galera vai te ultrapassar Então saiba o horário certo para mandar Por exemplo, quando estiver quase no limite Ou menos da metade, você vê que realmente o bicho vai pegar E galera, no começo, não fiquem tristes perdendo, certo? As empresas são bem evoluídas, sua empresa é novato Então você tem que entender que é quase impossível ganhar o primeiro turnê Depois você vai aprimorando, você vai construindo série Vai construindo realmente coisas para poder aprimorar os seus carros Velocidade do carro, aceleração aerodinâmica E aí você vai ter chance em futuros campeonatos Afinal de contas, uma empresa assim do nada surgir e ganhar É praticamente impossível também na vida real Fiquem de olho na pista também, no clima Claro, eu falei para vocês ficarem de olho na pista Porque tem pista curvada, tem pista reta E no clima também, porque se estiver, por exemplo, chovendo E você estiver com pneu duro, pneu macio O seu piloto vai cometer mais deslizes e vai ficar mais para trás Então vocês tem que ficar de olho nisso Para não poder perder tantas posições e adquirir a vitória no final E uma dica do pai é que Fiquem agressivos em pistas vazias Em pista vazia, saibam quando ser agressivos Colocar na velocidade agressiva para poder adquirir posições Mas também saibam que o agressivo gasta muito o pneu do seu veículo Você também pode fazer um programa de jovens talentos Olha essa coisa legal Para um futuro piloto da sua equipe Você vai aprimorar ele, vai moldar ele realmente E depois você pode colocar ele na sua equipe futuramente no caso E o bom de jovens talentos é que ao moldar Você pode colocar futuramente no lugar de um competidor experiente E claro, pagar menos E é isso galera, fiquem com o God, sua droide está off